Nossa, muito legal esse episódio do Pokémon, hein, Oxi? Pô, esse é bom mesmo, esse daí do Mewtwo. Quem é você? Quem é você? Eu sou eu, parceiro. Não sei por que eu tô de chips aí. Que que é isso? Que que é você? Eu sou um rodeo amigo. Que que é isso? Corra, eu tô caindo. Ai, 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 não, não. Inimiga do pouso. Ai, não, estou no spawn. Bom, enfim, hoje iremos atrás, sabe quem, pra nossa coleção, pra nossa não, pra minha coleção. Que que vai pra sua coleção? Que que tá rindo de mim? Pra nossa não, pra minha. É porque é pra mim, ué. Verdade, verdade. Mas vamos atrás do... Pô, achei. Não é esse, mano. É o Esmolid. É uma azeitona. Aqui é uma azeitona. Rupa. É uma azeitona. É o Esmolid. Ó, o Rupa. Não é Rupa? Não é Rupa? O que? Não é Rupa o nome dele? Como assim? Não é Rupa o nome dele. É o que? Opa, opa. Opa, opa. Opa. Tá, vai, continue falando aí a sua explicação. Ó, a gente tá na sorte, porque eles spawnam no deserto. Deserno, não. No deserto, de noite. No deserto. Olha só o sol, tá ficando de noite. Nossa, que bom que eles spawnam no deserto de noite. O que é isso, parceiro? Achei engraçado, você achou funny, você tá achando isso funny? Tô. Enfim, vamos pro deserto, que a gente tem um bão. Tá, estamos no deserto. Bem-vindo ao deserto. Ó, mas o Ultra, pra mim é um capacete, a skin da Ultra. É, pra mim também. Tá de capacete. Ó, pega esse Pokestop, que ele é brabão. Mas tá roxo. Será que o seu pedaço? Então, pode pegar ele. É tipo lendário. Ah, entendeu. Ó, eu ganhei mais com esse aqui também, hein, filho. Esse Pokestop, ó, ganhei um Charmy. Quem? Mais um chaveiro pra mim. Quer um chaveiro? 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 Não, conta pra vocês hoje. Quer um chaveiro? Obrigado. Mas, agora, precisamos achar o... Opa. Eles falam aqui de night. Opa. Ah, agora tá ficando de night. Terminando por causa de night. Fih, a gente acha eles sem vários problemas. Vambora. Ah, olha só, temos o Opa. O Pinha já? Opa. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tô chegando, tô chegando. Aqui, aqui. O parceiro. Eu preciso do PC. Ah, não acredito que você não trouxe carnicinha. Eu esqueci o brelo. O breão. O breão. Peguei o breão. Peguei o breão. Boa, tá ali, ó. Ai, calma. Tá com o brelo. Ué! O que? O negócio tá bugado. Por que que tá bugado? Meu negocinho favor da Pokémon. Enfim, vai, vai. Tome. Agora sim o brelo. Falsy sweep. Falsy sweep. Falsy sweep. Não tem erro, não. Falsy sweep e dá ali. Eita, mas ele não assenta essa roupa. Ai, ele tem uma mulher falsinha aqui. E agora? Sinuquinha, você tem outra bolsa com os sonhos, Sinuquinha. Mas e agora? Você tem outra bolsa com os sonhos, Sinuquinha. Não, mas não tem como capturar ele 100%. Quem disse? Ele é nível 50, parceiro. Hoje... Meu Deus do céu, não. Não, Sinuquinha. Eu não quero te entregar a Master Ball que eu tenho. Sinuquinha, captura o coelho, Sinuquinha. Ah, o que é isso? Tem uma Master Ball? Não. Qual? Ai, 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 ai. Ai, ai, o Gui. Eu não tenho nada. Será que eu consigo mandar um bait aqui? Olha, eu acho que ele vai de janta se você mandar um bait. Tá bom. Ah. Bora, ele entra. Não vai entrar. Eu sinto que ele não vai entrar. Entra, Sinuquinha. Ai, que susto. Quarto. Eu quis querer que ele ia tomar um ataque nele, mas era lindo. Ó, vamos brincar de Master Ball misteriosa. Ahn. Em qual slot da minha hotbar tá a Master Ball? Se acertar eu te dou. Quarto. Ah, não. Yes. Yes. Sinuquinha sensitiva, ataca de novo. Parceiro, eu vou achar que isso é combinado, mas não foi. Esse é o pior. Eu sou Sinuquinha sensitiva, tá? Eu sinto. Sensitiva também. Eu sinto. Ah. Sinuquinha sensitiva, parceiro. Qual foi? Que abraço da Master Ball. Oxi. Ah, não. Ele subiu na minha alma. Ele tinha que ter somo nisso, meu velho. Não. Eu não acredito nisso. Onde que ele foi? Ele subiu. Me desespawnou. Nossa, Sinuquinha. A gente vai ter que achar de novo. O que é que tem um belly bolt aqui? Olha que isso. Olha a cara do belly bolt, ele brigando. Ah, brigando. Nossa, que bizarro. Pra mim, tá de noite. Nossa, que modulho fake. Vamos caçar outro. Vamos caçar outro. Enfim, vamos caçar ele, né? Mais um, né? Já que, né? Alguém perdeu um upa. Pelo menos eu tô com a minha Master Ball. É, né? Pode ter esse aqui. Pode ter. Tá, temos aqui o upa novamente e clome. E olha quem tem ali, ó. O Wigert. O Wismilinguido. Wismilingues. Aí, ó. Pega ele aí. Ele já tá aqui. Aqui, ó. Que bonitinho. Ele tá ligado que tem outra forma, né? Sim. A gente tem que bloquear ela com a Prison Bottle. Ele fica gigantão. E pra nossa sorte, eu peguei essa Prison Bottle tipo no IP1. Isso aqui, ó. 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 Uma barata. Ah, é uma baratinha do mar. Não, feio. Virgulizopode. Tá, tá aqui o negocinho. Aham, tá aí dentro. Como é que é o boro? Prison Bottle. Boro. Aqui, achei. E agora? Eu fiquei sabendo. Quando a gente dá isso dentro do upa, em três dias ele volta sem roupa normal. Aham? É, a gente dá pra ele, ele vai virar a roupa unbound e em três dias ele vira normal. Você pegou também o bagulho de danível? Soda? Tá. Eu tô aqui com soda. Tá, você tem muita soda? Eu peguei mais. Tenho bastante soda. Venha, vamos lá embaixo. Tá, por favor. Ah, eu não sou boa. Shiny, ficaremos rupa? Eu não sei. Vamos ver como ele ficar Shiny. Eu também não tenho ideia de como ele ficar Shiny. Esse vai ser um mistério. É. Ai, eu vou cair de novo. Ô, sinuque, a carniça. Mas é porque o meu negócio buga com o Flávio. Carniça. Negócio buga com o Flávio. É sério. Pronto, agora sim. Vamos colocar ele aqui, dá nível. Nível. O Rupines. Nível. 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 Pelo amor de Deus, ele não tem nenhuma habilidade que eu não possa trocar. Acho que não. Acho que é só dar uma briga para ele e transforma. Ribão. Ribão. Que eu tenho traumas. Não, tá suado. Quem que foi que a gente ficou com habilidade? Hã? Ah é, foi o... Como é que é o nome do... Do velhante? Que precisava de uma habilidade... Ou o Hayaquaza, né? Também. Que pediu da... Da Lunala com o Necrosmo. Verdade. Nossa, que demorou. É... Já sou tudo? Não. Dá suquinho pra ele, eu não posso dar suquinho. Não, né? Você não é dono dele. Que isso, parceiro? O que? Eu e o Meinha estamos desapontados. Pronto. Oi. Nossa, olha. Nossa, ele fica muito da hora desse jeito, velho. Nossa, ele tá massinha. É, ele tá bem massinha, viu? Parece uma bala fina esse bagulho aqui, ó. Uma bala fina? É, aqui ó. Uma bala fina esse bagulho rosa. Ó, eu vou só te falar as cores que fica... Bonito, mas massinha. Eu vou só te falar as cores que fica. Vai ficar mais legal. Ó. Você não vai querer. Ele fica tipo douradaço. Não quero. É um dourado meio ouro, assim. É tipo dourado com dourado marrom. Nossa, não, não, não. Não? Não. Bonito. Eu achei beauty. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver. Eu vou... Eu vou pesquisar. Sua paia. O quê? Tô fazendo aqui a paia. Ó, deixa eu mostrar aí, parceiro. Nossa, não. É feio. Tu nem viu? Eu vi aqui, eu pesquisei. É feio. Ih, não é feio. Ele fica esses aqui, ó. Esse marrom aqui, esse dourado aqui. Ele fica inteiro, assim. Muito feio. Não gostei. Então você não vai gênificar esse roupão aí? Não. Ele é rosinha, mas é bonitinho. Ele não vai ser o parceiro shiny do Minha. Nossa, o Minha parece estar de sapatilha, mano. Já vou falando que você roubou o meu Pokémon. Ó o sapateado do Minha. Tá bom? Você roubou o meu Pokémon. Ó o sapateado do Minha. Você roubou o meu Pokémon. Ó o sapateado do Minha. Eu ainda não vou ver sapateado nenhum, não. Ó o sapateado do Minha. Roubou o meu Pokémon na cara dura. O Flygon foi pro time de dragões, pô. Você tem um time de dragões? Sei. Tudo aqui que eu tô, aqui é dragão. Eu não sabia. Você não... Tá vendo? Você não me contou. Ó, Dragapult, Flygon. Eu vi o Dragapult e o Flygon. Tem o Tartonator. Nossa, que feio. O que é esse parceiro? Que bom. Tem o Haxoros. Esse é bacana. Tem o Duraludis. Dona Lurdes. Dona Lurdes? E tem o mais feio de todos, pô. Parece a carnisa aqui. Nossa, agrediu. Agrediu mesmo. Nossa, ele parece uma pessoa. É? Eu vou falar depois. Tá bom então. Eu vou falar depois.